Em defesa daquilo que o senhor disse anteriormente, nessa tribuna, falando da lista de Janot e do quanto o senhor está indignado, como todo brasileiro, com a corrupção que se instalou nesse país, em sua defesa eu quero dizer, deputado Tiago Simão, que o artigo A Reacionária Elite de Esquerda, publicado ontem no jornal Zero Hora, foi um dos melhores artigos que eu já li na história desse jornal chamado Zero Hora. Pelo menos a parte da história que eu conheço. Parabéns. Parabéns porque ele conseguiu resumir em um único artigo todas as hipocrisias, tanto da esquerda petista, como da esquerda mais a esquerda, mais radical, que é tão bem traduzida no pessoal, o PT Mirim. Fantástico. Porque, infelizmente, com argumentos não é mais possível debater nesse ambiente político. É necessário, além dos argumentos que o senhor, de forma tão brilhante, expôs o seu artigo, também utilizar-se do sarcasmo, da ironia e da desmoralização daqueles que se dizem donos da moral. O deputado Pedro Ruas, que está aqui no plenário e que muito questionou vossa excelência em virtude deste artigo, por no mínimo quatro vezes foi interpelado por mim aqui desta tribuna sobre Mauro Yasi, que foi candidato do PCB a presidente, diante de Luciana Genro, disse que para um bom conservador, deputado Tiago Simon, ouça bem, que por um bom conservador deveria caber um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa pá e uma boa cova. Deputado Pedro Ruas, por quatro vezes eu interpelei vossa excelência que diz ser um defensor dos direitos humanos sobre esta frase, sobre este cidadão que criminosamente disse que um bom conservador merece a morte. E o senhor nunca veio aqui dizer que não concordava com isso. Esta é a hipocrisia do PT Mirim, digo, do PSOL, da reacionária elite de esquerda. E sabe por que é uma reacionária elite de esquerda, deputado Pedro Ruas? Porque o senhor defendeu as elites quando aqui votou contra a PEC do Duodécimo. Disse que votaria favoravelmente. Na hora H votou contra, prejudicando policiais e professores que têm o salário parcelado, enquanto nós, o senhor deputado e eu, deputado, juiz e promotores, têm os seus salários pagos em dia. O senhor votou contra policiais e professores. O senhor votou a favor da elite do funcionalismo. Pior, aliás, elite que o senhor faz parte. Pior do que isso, deputado Pedro Ruas, o senhor fala do tribunal militar, mas tem coisas mais urgentes. A licença classista é um achaque ao cidadão gaúcho que paga impostos para manter sindicalista. Cidadão, você que está assistindo a este pronunciamento, saiba que a funcionário público do Estado, pago pelo seu dinheiro, com um salário de 50 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, que é cedido a sindicato, não precisa bater ponto, não precisa trabalhar, e o deputado Pedro Ruas está do lado desta elite. Porque ele não é favorável à PEC, extinguindo a licença classista. Ele quer falar de tribunal militar. Ele quer afetar a segurança pública. Ideologicamente, o PSOL, aliás, sempre vai ser contra a segurança pública. Dizem em discurso que é a favor. Mas aqui, os seus sindicalistas, os seus apaniguados, enfrentam a polícia militar para depois se fazer de vítima. A violência promovida por um partido que não ousa dizer que Mauro Iasi, diante de Luciana Genro, jamais poderia ter dito que para um bom conservador, uma boa paia, uma boa cova, eram os presentes adequados para um partido desses, realmente não deveria haver lugar numa democracia de respeito. Temos uma democracia no Brasil muito falha. Muito falha. Temos partidos que atentam contra a Constituição, contra os direitos humanos. E à frente de todos estes partidos, sem dúvida nenhuma, hoje está o PSOL. O PT Mirim, deputado Pedro Ruas. O PT Mirim, que defende a reacionária elite da esquerda. A reacionária elite da qual o senhor deputado Pedro Ruas faz parte.